Caraca, na aventura de hoje os filhos do Homem-Aranha vão acabar mijando no seu carro, porque ele não dá atenção pra eles, caramba que doideira, fica no vídeo até o final pra conferir Aqui, aro 22, ok, perfil baixo, perfeito Ele não vai nem ver o que eu vou fazer, quer ver? Ótimo Vou subir aqui, vou começar, 1, 2, 3 e vamos ver se ele vai, agora que não veja Eu acho que some tudo, então é melhor não Aqui ó, aqui ó Ai, já sei um Sai xixi Bebe-Aranha Papai, ó Ai meu Deus do céu, quase saiu xixi O que você tava fazendo em cima do meu carro, mexendo nas calças? Não, papai, é que eu tava coxando o beringuelo É, olha lá, garoto móvel, hein Papai, posso sentar nesse carro? É, olha lá, garoto móvel, hein Ai, papai, deixa eu Não, sai fora, sai daqui, sai Encoste na BMW Ah, não é pra eu olhar Vou colocar ela aqui dentro agora, pra você não olhar mais pra ela Ah, papai, o senhor é meio ignorante E o senhor, ah, o senhor tem mais, é É, gosta mais das coisas materiais do que o seu filho Volta aqui, você cuspiu em mim Volta aqui, garoto Eu vou te pegar essa peixe, volta aqui agora, tá de castigo Tá de castigo agora Tá de castigo, volta aqui Volta aqui, criança Não, 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 não Aqui é uma briga aí fora, de homem pra homem, é Corrida Não, eu vou Eu vou acabar com aquela tua BMW Volta aqui, volta aqui, seu filho da mãe Olha só o que você fez com o meu carro Você estava tentando me trollar, volta aqui Eu vou te levar pra longe, tá pra quê? Volta aqui, volta aqui Ai, você me machucou Tchau, criancinha Quero isso aqui, ó Toma O que você quer? Ah, invésimo, não pode ser Toma Não, não Pronto, papai O senhor menos esperava porque a BMW 4 Ficou sozinha com a maninha Ah, com certeza Não, a sua irmã vai mijar no meu carro Ai, ai, eu acho que eu já vou na garagem pra ver a BMW do meu pai Porque a minha maninha mandou trollar ela logo Deixa eu ver Olha, esse carro é muito maneirão É da BMW, a Z4 e ela é bem bonita O meu maninha mandou mijar em cima Oi, mamãe Deixa eu olhar, peraí Ah, garota O que você tá fazendo aqui perto do carro? Mamãe, por que você tá com essa roupa de mulher-aranha? Por que você não tá usando a roupa branca e rosa da Gwen? Ah, porque tem... Ah, peraí, 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 peraí Mamãe vai fazer uma mágica aqui agora, quer ver? Ai, estou vendo, mamãe Você troca de roupa assim na minha frente Ah, eu troco, quer ver, ó Desenrola, bate Rola de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Ah, pronto Caraca, mamãe, pronto Agora sim você tá parecendo aí comigo, mamãe Ah, pronto, meu amor Olha só Eu não quero que você fique perto do carro do seu pai Se você quiser fazer alguma drolagem Eu não quero que você faça isso Eu já fui da sua boa idade Ah, tá bom Só vou dirigir o carro do papai até ele para Ah, não, eu vou dormir aqui Eu vou dormir aí Ah, não Ai, bebê-aranha Bebê, Gwen Você me deu o pau Tchau, mamãe Tchau, mamãe Volta, volta, volta Eu não tenho carteira Eu não sei dirigir Volta aqui Tchau, mamãe Você não vai vir atrás de mim Numa perseguição Ah, eu sei dirigir, sim Principalmente esse carro aqui, ó Ah Toma Ah, mamãe É um carro de palhaço Ha, ha, ha É do Pennywise Quando eu namorava com ele Nossa, mamãe Você já namorou ele? Sim É Tempos passados e tempos Ai Horríveis Eu não deveria ter namorado um palhaço Culpa, é o que mais te ferra, mamãe É, ha, ha Eu não me chamo Ai, quer Esse carro é uma porreira de culpa, mamãe Esse céu É nada É só eu pegar as mães Agora Ih, cara Fora Quase, mamãe Já tá aí embaixo Eu já tô aqui, ó Ah, meu Deus do céu Esse carro é uma merda Psss Psss Deixa eu ver se eu acho essa garota Eu não vou me achar, então Eu não vou me achar Aí, ó Cadê essa garota? Tchau, mamãe Ah, não Volta aqui Sua peste Vou contar tudo pro seu pai Não Yes, finalmente Agora é só botar esse carro aqui E chamar o maninho pra vir aqui trollar esse carro Ou melhor Eu acho que eu mesmo vou trollar ele Prontinho Parei o carro aqui E agora é só Peraí Vou ligar pro maninho Pra ver o que ele acha que eu devo fazer Alô, maninho Aí, maninha Eu roubei o carro do papai Ele tá aqui na garagem O que eu faço com ele? Deu tudo certo Olha, maninha Você pode passar e me buscar aqui na Broadway Qualquer um ano Que eu tô com o papai E você precisa amassar ele com o carro Sério? Aham E eu posso mijar no carro? Aham A gente mija depois Eu quero mijar também Que nojo Tô indo, maninha Vamos Vou ter que encontrar o meu maninho Pra gente fazer a vingança Porque meu pai Ele só quer saber de carro E de fazer um monte de besteira Ele não dá atenção pros filhos Então ele vai ter que aprender O que é bom pra tosse Aham Quando a maninha chega Isso, maninha Olha o pai Ai Meu Deus Você é maluca Você é maluca? Pronto Agora a gente tem o carro dele E a gente pode fazer o mijão aqui Caraca, maninha Tá tirando no carro dele Ele merece isso Pronto, maninha Agora nós temos que levar esse carro Pra um lugar seguro Pra gente tomar bastante limonada E fazer xixi nele Entra aí, cara Vamos lá Eu já conheço um lugar seguro Pra gente mijar em cima dele Já? Espero que o papai não persiga a gente Que estranho Eu passei por aí E não te vi naquela hora Não Ah, porque Eu tava trazendo o papai catenha Ah, tá Tá, vamos Aqui é um lugar seguro já Já, já A gente só precisa fazer xixizinho no carro Pronto Vamos, vamos, vamos Pera aí Eu tomei o Eu tomei o Eu tenho que tomar mais água Porque tem um minuto ainda Aqui, ó Calma aí, aqui Vamos ver Animação, né, maninha Eu tô dentro do carburador Mijando Aqui Xixi, xixi Espero que o papai não veja Eu pego um galão de mijo aqui também Eu vou jogar tudo em cima, hein Calma aí Tá, vai, vai, maninha Eu vou ser xixi é tóxico Sim, se atirar nele Pegar fogo É Aqui, calma aí Tá aqui Joga aí do latinho Pronto, os MG Já chacoalhei O binguelo Isso Deixa eu pegar galão de mijo aqui também O papai vai aprender agora O que que é bom pra tosse, né, maninha Aqui, ó Isso Por não dar atenção pra gente Nunca fazer isso Cadê, cadê Cadê? Meu Deus, tá pegando fogo Meu mijo vai pegar fogo Ah, tá pegando fogo Vamos ver se vai pegar no carro Ih Ih, maninha Não deu certo Não Melhor a gente fazer outro esquema aqui E é isso Vamos ver se pegou fogo Meu xixi Agora pega fogo Agora pegou fogo É isso que a gente faz com a BMW, papai? Seu filho da puta Alô, tá pegando fogo, mano É mais fogo Não repitam isso em casa Porque isso é no GTA, tá? Ai, fogo Agora tem que chamar o papai pra vir ver isso aqui É, vamos ver Eu vou embora Não quero ver isso, não Vou chamar ele Ai, meu Deus Vai deixar tudo comigo Só esperar, meu pai Meu Deus Não, não, não É verdade Ai, o que vocês fizeram com o meu carro? Papai, a gente fez xixi só Não, não Não pode ser Ai, droga Ai, eu perdi a minha BMW Ah, seu cartinho Agora tá aqui Isso foi bem feito Você não dá tesão pros seus filhos Ai, eu perdi a minha mão 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 Ai, eu perdi a minha mão